É força da boca ou do joelho? É força da boca ou do joelho? É força da boca ou do joelho? Eu quero lhes contar um segredo que vocês não sabem. A mulher está debaixo de quem? Do homem. Ele é o posse do que? Da mulher. E o homem está debaixo de quem? Está debaixo de quem? Ele. Se você dobrar esse teu joelho aí e falar com Deus, o seu marido será aquilo que você deseja. Com Deus, seu Deus. Aqui as matas não mexem o celular dos maridos, não é? Não mexem? Não há como esticar o celular dos bães? Não há como pesquisar o celular? Vamos lá agora naquela casa, velho. Como você em casa, você jura até que a morte puxa o quê? Até que a morte o quê? O quê que você tem que andar a investir em coisas que vão destruir a tua relação? Já não responderei mulheres? Gostam de mexer celular, não é isso? Não mexam celular nos vossos maridos. Você mexe celular porque o que envelhece é um segundo, cai a pele, novos, para o chá. Vocês já viram aquelas manhas? Que um ano você cruz a moeda, não é tanta bonita? Um ano do dia está velha, já viram isso? É que os anos guardaram atrás de coisas de homem, de marido. Mulheres, não mexam celular nos vossos maridos. Mulheres, não mexam? Não mexam, você mexam celular? Brasilem um bom de duas horas são. Pra ir olhar. Não tem que tomar um bom de duas horas. Não, tem que ter 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 que ter. Viva aqui. Viva aqui. Viva aqui. Ele não tem mais ideia Nós Em dois seguidos O que o Wesley diz? O lanche é recada A pensar no beijo, o cara com a rua Aparar essa cara O que eu tenho que ir ao meu braço? O que eu tenho que ir ao meu braço? Quem é que fica recada sozinho? Quem é que fica ali A cair a pele? Irmã Apenas na venda Eu vou, Katie, prendemos O que eu estou Eu sou hemen Seguração Mete Nineveh Legenda Adriana Zanotto